Isso aí é a magia do alfé. Entre essas coisas, por exemplo, de que você teria aparecido nua num vídeo, pelada mesmo, de propósito para gerar repercussão a seu favor, a não sei pra quê. O que você me diz a respeito disso? Isso aconteceu? Isso foi dessa forma de propósito? Aconteceu, mas se tivesse sido de propósito, eu ia colocar um angulozinho melhor na câmera, né, gente? Porque aquele ângulo não me favoreceu. Pelo amor de Deus, cara, eu tenho silicone, tenho plástico, abnoplastia, sou plastificada, ok. E eu, se tivesse sido de propósito, é, eu ia tipo, né, dar uma... Fazer caramba, nananana, eu tava completamente... Dá uma valorizada nas tetas, né, na minha cirurgia, pô, foi caro, caramba. E aí... E aí eu tava completamente agachada, assim, ó, a barriga. É tanto que teve gente que mandou mensagem pra mim no direct falando assim, Mãe, não, isso aqui não é você, né, porque você não tem esse corpo. E realmente, né, eu não tenho aquele corpo. A posição que não favoreceu. Então, assim, cara, você tá vendo a proporção das coisas. Eu não sei de onde que a pessoa tirar, a Maironi fez de propósito. Aparecer pelada de propósito no Instagram. Cara, eu tenho meu nome, eu tenho meu trabalho, eu tenho duas filhas, eu tenho família. Eu tenho tudo isso pra poder zelar. Eu nunca... Eu tinha namorado na época, eu nunca faria isso pra querer mostrar nua. Cara, eu já tive convite de fazer stories, de fazer fotos, de lingerie. E já recusei, porque eu não é uma imagem que eu quero passar. Uma coisa é você postar de biquíni, ok, todo mundo usa biquíni. Agora, lingerie é algo, tipo, íntimo seu, de estar ali com... Você não se sente à vontade. É, não, eu já recusei várias vezes. Eu iria postar de propósito pra querer o quê? Seguidor, mídia, fama, né? Não faz sentido. Então, as pessoas inventam muito, sabe? Tipo, aumenta muito as coisas que... Por acaso, quem não entendeu o que aconteceu de fato, como é que rolou isso aí? O que foi? Eu tinha feito... Tava um dia, né, em casa, eu tinha recebido os inclu... Recebidos. Recebido, inclusive, produtos de maquiagem da Mainara. E aí, já tinha, tipo, uns dois, três dias que eu tinha recebido esses produtos. E tava, tipo, na correria sem tempo pra poder postar. Aí, teve um dia que eu acordei de manhã e falei assim... Cara, eu tenho que postar esses produtos de maquiagem. Vou postar aqui antes de eu ir trabalhar. Eu tinha acabado de sair do banho. Eu coloquei uma toalhinha no cabelo, que eu tinha lavado meu cabelo. E a toalha do corpo eu coloquei na cabeça e eu tava sem nada. Eu tava sem nada. Eu falei, vou postar aqui rapidão. Na hora deu... Cara, tipo, quem me conhece sabe, velho. Eu sou muito sonsa. Eu sou muito tapada pra muita coisa. Quando eu vejo, eu, tipo, puta que pariu, já fiz. Já foi. Já foi. Já era. Aí, eu filmando, né, as maquiagens. Na hora que eu fui filmar a paleta, que eu abri a paleta. A anta, esqueceu que tinha um espelho na paleta. Cara, foi muito rápido. A pessoa que fez isso foi muito maldosa. Porque foi assim... Na época, várias amigas minhas, inclusive meu ex-namorado, que na era meu namorado, tinha visto. Ele não percebeu. Não percebeu. Porque foi muito rápido. Menos de um segundo. É, foi muito rápido. É, aí divulgaram a câmera lenta. É, aí divulgaram a câmera lenta. Colocaram o download. Exatamente. Eu abri e falei da paleta, fechei. E na hora que eu abri, apareceu, tipo, né, tipo, essa parte aqui do peito, barriga e a pepeca. Uma parte. Rápido. E se fosse pra aparecer, igual você falou, né? Se fosse pra ir de propósito, você melhoraria. Gente, eu ia dar uma empinada. Eu ia estar depilada. Eu ia... Tudo. Enfim. E aí apareceu. Só que, na época, tava rodando um sorteio meu. Que eu tinha... Sempre quando eu fazia sorteio no meu Instagram, eu tirava as notificações. Porque era muita notificação. Ah, sim. Aí, tipo, é na correria e eu não faço isso, cara. Toda vez que eu gravo alguma coisa, eu vejo. Umas, duas, três vezes antes de postar pra ver se eu falei alguma coisa errada, pra ver se pode melhorar e tal. E nesse dia eu fui na... Aquela conferida, né? É. E nesse dia foi muita correria. Porque, tipo, eu tinha horário pra poder chegar no trabalho. Eu só postei. Eu não vi nada. Eu não fiz a revisão antes de postar. Foi no automático. Postei. Fui arrumar. Fui secar meu cabelo. Fui maquiar. Fui tudo. Quando, como eu não tava recebendo notificação, quando eu entrei no meu Instagram... Aí, tipo, umas duas amigas minhas me ligaram. Aí, umas duas amigas minhas me ligaram e falaram assim... Por que essas meninas estavam me ligando uma hora dessas? Ah, não vou atender agora, não. Não passou na minha cabeça. Quando eu entrei no Instagram, que eu vi um monte de mensagem no direct. Maroni, apaga, apareceu você pelada. Maroni, apaga, apareceu você pelada. Eu nem cheguei a ver. Você só apagou? Eu só apaguei. Só apaguei. Não quis nem saber, nem ver, nem conferir. Eu só apaguei. Apaguei. Quanto tempo? Quanto tempo? Uma média de 20, 25 minutos, mais ou menos. Dá pra pessoa fazer o que for. Já tinha mais... Quem tá em mal intencionado? Já tinha mais de duas mil visualizações. Mais de duas mil visualizações. Foi assim, bom. Aí, ok. Eu desesperei na época. Falei, pronto. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. E naquela, né? Até então, a merda não tinha aparecido. Não tinha recebido nada. Não tinha saído nada. Eu, ok. Fui trabalhar tranquila. Quando foi na Paz da Tarde, eu comecei a receber os vídeos em câmera lenta que já tava rodando tudo. E com as insinuações que eu estava fazendo de propósito. Mas promover. Gente do céu! Não. Era melhor. Então agora eu vou buscar.